Música O município de Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, ganhou esse nome em 12 de junho de 1893 para homenagear o herói capixaba que lutou contra a coroa portuguesa na Revolução Pernambucana e foi morto na mesma data no ano de 1817. O governador Renato Casagrande esteve em Domingos Martins, onde depositou flores no busto do herói e assistiu ao desfile cívico que marca a data. Nós estamos aqui num momento simbólico, transferindo a capital para Domingos Martins, mas não é só uma transferência da capital, é uma lembrança que a gente tem que ter de um herói brasileiro, de um herói capixaba, um exemplo para que a gente continue trabalhando na direção de gerarmos as oportunidades para o povo capixaba. Renato Casagrande também assinou duas ordens de serviço, uma para pavimentar trecho de 4 quilômetros entre a ponte do Rio Jucu, na S465, até a localidade de Cascata do Galo, e outra para a construção de uma escola que vai beneficiar 220 alunos no distrito de Alto Paraju. A solenidade reuniu ainda o prefeito, secretários de Estado e deputados, entre outras autoridades. A pavimentação até Cascata do Galo está dentro do projeto Caminhos do Campo, da Secretaria da Agricultura. E a escola em Alto Paraju segue o modelo implantado em todo o Estado pela Secretaria da Educação. Juntos, os investimentos ultrapassam 3 milhões de reais. Às vezes quando chove a estrada fica ruim, com esse asfalto com certeza vai melhorar ainda mais. Vai ser muito importante porque sempre é bom ter uma escola mais moderna, mais ampliada, para as crianças terem mais conforto e melhor aprendizado.